Esse é o DJ Perré e toda concorrência pira Eu tive um sonho essa noite que me deixou vendrede Lembrei de todos os amigos que se entregou pro crime Muitos foram por ofisão e outros necessidade Entregou pra vida bandido o caminho de maldade E eu só fico pensando, tá tudo dando errado Será que o meu lugar é lá do lado buscado? Problemas com a família já dominou minha mente Não sei se entrou pra essa vida ou faço diferente Muita calma sem nome parceiro, pega visão Sei que não é fácil pra ninguém, esse mundo é loucão Eu já estive cantando e sei que tenho talento Entrega na mão de Deus, esquece esse pensamento Muitos amigos eu vi e morai com Deus do céu Você já tem uma filha, então faz o seu papel Ficão é muito difícil, é pra dentro do orção É muita gente maldona, masou o coração Quantas vezes eu já tentei até mesmo trabalhar Mas sempre tinha um otário querendo escovar já Mas chega até arrepiar toda vez que eu me lembro Dos momentos que eu passei Privado no sofrimento, sem assistência, sem apoio Da minha família e cada vez se entregando Pensa a vida maldita Até te entendo meu mando Mas é complicado Muitos esquecem de nós Todos estamos privados Mas só que a solução Agora vou te dar um papo Muita determinação Sem nome no teu trabalho Mas só que sou teu amigo Vou te ajudar Qualquer parada comigo Sem nome, pode contar Amigo, é pra essas coisas O crime não leva nada Sem nome Aê, aê, aê A tua hora vai chegar, irmão Nessa caminhada Ô meu amigo Fica tranquilo Aonde for Conta comigo Valeu meu mano, tico Fico feliz de verdade Saber que eu tenho um amigo O rei tu é Deus que sabe Ô meu amigo Fica tranquilo Aonde for Conta comigo Eu tive um sonho Essa noite Que me deixou bem triste Lembrei de todos os amigos Que se entregou pro crime Muitos foram por visão E outro necessidade Entregou pra vida Bandido Caminho de maldade E eu só fico pensando Tá tudo dando errado Será que o meu lugar É lá do lado Ofuscado Problemas com a família Já dominou minha mente Não sei se entrou com essa vida Ou faço de ver É pera Muita cama Mas eu vim E morar com Deus do céu Você já tem uma filha Então faz o seu papel É muito difícil Essa situação É muita gente Maldosa Magou o coração Quanta vez Eu já tentei Agora vou te dar um papo Muita determinação Sem nome Sem nome no teu trabalho Mas só que sou teu amigo Vou te ajudar Qualquer parada comigo Sem nome Pode contar Amigo É pra essas coisas O crime não leva nada Sem nome A tua hora vai chegar A tua hora vai chegar Irmão Nessa caminhada Ô meu amigo Fica tranquilo Aonde for Conta comigo Valeu meu mano Fico feliz Fico feliz De verdade Saber que eu tenho um amigo O reto é Deus que sabe Ô meu amigo Fica tranquilo Aonde for Conta comigo